Obrigado, obrigado. Dá um abraço aqui no companheiro Dodô. Eu queria pedir aqui, se foi possível aqui pra banda pra cantar o amor não tem... Tá chorando, Dodô? Tá chorando? Sabe por que você tá chorando? Porque o amor, graças a Deus, de todos vocês que estão aqui, obrigado. E eu queria cantar o amor não tem culpa com o Dodô pra sair, pode ser? Vamos lá, então. Se o dia eu te encontrar de repente Não fique sem graça Dá um beijo e me abraça Que a vida fica melhor Dio, 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 Dio Deixa lá que isso passa Vai, Dodô! Dá um beijo e me abraça Que o resto recente come Ah, 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 ah Assim é melhor não ligar Se ele esquentar na cabeça Que o tempo se encarrega logo Ah, 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 ah... Assim é melhor não ligar Ah, 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 ah... Fica muito bem no lugar Ah, 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 ah... Assim é melhor não ligar E o amor não tem culpa